Estamos aqui na nova unidade do Arena Motors, o Shopping de Carros, que fica no estacionamento do Shopping Fiesta, na Avenida Guarapiranga, número 752. O Arena Motors é um shopping de carros com mais de 20 lojas, mais de mil veículos, novos e seminovos, do jeitinho que você gosta. E sabe o melhor? Tá rolando o Feirão Arena Motors. Então chegou a sua vez. Crédito aprovado na hora, taxas especiais e até 60 meses pra pagar e tem apoio da safra financeira. Confira as ofertas aqui no estacionamento do Shopping Fiesta. Com veículos tem up 1.0 completo. Olha só que lindo, tá? Impecável esse carro reflex, só 35.900. E agora na RHC Multimarcas, tem o Fox 2017 completo, gente, de 46.500 por apenas 44.500. Agora, ofertas da JF Multimarcas, começando com Virtus. Ano 2019, esse carro é automático, tem quilometragem baixa. Olha só, 68.900, tá bom demais o preço, o carro é completo. Tem mais uma opção pra você, tá? Agora é Onyx 2018, completo, baixa quilometragem, só rodou 23.000 quilômetros, 37.900. E ainda tem Gol 2019, completo, só rodou 19.000 quilômetros, 40.900. Mais uma opção pra você é Toyota Etios X 1.3 2019, completaço. Só 41.900, lembrando que são todos revisados, com garantia e muita procedência pra você, eles aceitam ser usado na troca. Agora tem FRX Motors pra você, tá? Esse carro é um Voyage 1.6 Comfortline 2016, tá? Automático, apenas 12.000 quilômetros rodado, gente. De 43.900 por 40.900, financiamento sem entrada pra você. Mais uma opção é esse Ford Ka Sedan completo 2018, só 43.900, gente. Não, esquece esse preço, mais barato ainda. 40.900, tá bom, hein, gente? Ótimo pra aplicativo. Mais uma opção pra você é Prisma 1.0 completo 2018, de 43.900 por 40.900. E pra fechar com chave de ouro, tem estrada 2017 completa. Cabine simples, antes 42.900, especialmente agora, 39.900. E aqui no Arena Motors tem toda a infraestrutura que você merece e precisa. Tem financeiras, despachante, vistoria, corretora de seguros e tudo que você precisa pra facilitar a sua compra. Aqui você vai conseguir o melhor preço e a melhor negociação pra comprar o seu primeiro carro, pra trocar o seu seminovo, tem a melhor avaliação do mercado. Toda alegria de ter o seu carro está em um só lugar. Feirão Arena Motors, exclusivo aqui no estacionamento do Shopping Fiesta, na Avenida Guarapiranga, número 752, apoio da Safra Financeira. Não perde tempo não, Arena Motors, o Shopping de Carros.